Música O Descubra é um evento voltado para alunos, principalmente de ensino médio, que desejam conhecer a UFSM e os cursos nela ofertados. Esse ano acontece dos dias 15 a 17 de setembro, no Centro de Eventos da Universidade. A TV Campus vai promover uma cobertura especial do evento e, para começar, a gente fala com os coordenadores do Descubra UFSM 2016, o professor Jerônimo Tibuchi e a Simone Marion. Jerônimo, quantas pessoas devem circular no espaço do Descubra esse ano e como vai ser disposta a estrutura no Centro de Eventos? Bom, nós esperamos cerca de 25 mil pessoas circulando no Descubra. Nós tivemos um número de 22 mil pessoas no ano passado, esperamos ampliar esse ano. Descubra, na sua terceira edição, ele se solidifica, ele acaba firmando a fidelidade da marca do Descubra, então ele já é reconhecido pela comunidade. E justamente nessa perspectiva é que nós estamos utilizando aquilo que deu certo nas duas primeiras edições, ou seja, o pavilhão que concentra todos os cursos e a exposição dos cursos e setores da universidade ser um pavilhão mais concentrado e específico. A gente fez dois anexos ao mesmo pavilhão, com passarelas, para que não haja problema em caso de chuva. Então nós temos ali no pavilhão central praticamente todos os centros com os seus respectivos cursos e os órgãos da administração central, como Prograde, Copervis, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Extensão, Editora da UFSM, enfim. E nos anexos nós temos de um lado CCR e CCS, junto com o Hospital Universitário e com o Hospital Veterinário, e de outro lado o Colégio Politécnico e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Então essa estrutura concentrada, com bastante espaço de circulação, para que os interessados possam circular, perguntar, tirar as dúvidas sobre os seus cursos. Um outro aspecto interessante é que toda a estrutura do Descubra, em formato de L, ficou concentrada. Então desde a entrada do centro do evento a gente tem a Rua das Artes. A Rua das Artes termina no palco principal, onde nós temos as atrações principais do Descubra. E logo depois, dobrando à direita, nós temos esse pavilhão integrado, que eu já acabei de mencionar. Na frente do pavilhão um espaço de convívio para os jovens, que tem alguns elementos que são surpresas para a época do evento. Um espaço bem descolado, bem descontraído. Os brinquedos tradicionais também, onde se pode conviver e aproveitar as atrações do Descubra. E logo ao lado já a Praça de Alimentação. Então essa estrutura mais condensada foi um aperfeiçoamento para essa terceira edição do Descubra, contando ainda com as novidades, elementos tradicionais e algumas novidades. A participação da dança e do teatro com intervenções dentro do pavilhão e fora dele. Intervenções constantes para animar o pessoal e também conduzir aqueles interessados para uma melhor circulação e poderem desfrutar das perspectivas de ensino, pesquisa e extensão da universidade. E um outro aspecto interessante é que a gente também, em termos de funcionamento, conta com atrações, uma programação vasta, que pode ser distribuída dentro desses dias, então de 15 a 17 de setembro, que são a data de realização do Descubra. Simone, a gente já sabe então que o Descubra é um evento consagrado na UFSM, né? Desde quando que a universidade se prepara para receber esse público e quem que está organizando esse evento? Bom, a organização dessa terceira edição, ela começa logo após o término da edição passada, com já vendo uma data, né? E a organização em si começa a partir de março. A gente tem uma equipe bastante grande trabalhando, claro que é a Prograde e a Copérdis quem organizam a grande maioria das coisas, mas nós temos uma parceria muito grande da Proinfra, da universidade, do curso técnico de paisagismo, curso de arquitetura, também, enfim, são inúmeros, o centro de artes e letras, com as coisas que o Jerônimo colocou, então a organização do evento é bastante grande e a gente começa a trabalhar a partir do início do ano, então, para consolidar o evento na semana que vem. Jerônimo, então, o que a gente pode esperar de novo no Descubra 2016? Bom, nós temos uma atração nova que é conduzida pelo PET Física, o PET é o Programa de Educação Tutorial, coordenado pelo professor Juca, e nós fizemos, então, uma visita interativa, mas com matemática, um mote específico que é a questão dos planetas do Sistema Solar. Então, ele se chama Descubra Você no Universo, onde você tem o estudante que queira circular pela UFSM, nós temos réplicas dos planetas, obviamente, em tamanho menor, proporcional, enfim, e as suas distâncias espalhadas pelo campus. E aí, o professor, juntamente com os alunos da Física, irão conduzir os estudantes que queiram caminhar pelo campus, justamente para que possam conhecer, através dos tótens, a proporção dos planetas e a distância proporcional de um entre o outro, dentro da estrutura do campus. Então, é um evento bem interessante. Contamos também com as atrações tradicionais melhoradas, como a visita guiada pelo campus, que justamente entra no mote do Descubra, que é esse estudante conhecendo a UFSM, não somente uma amostra estática, mas uma amostra dinâmica, onde o estudante possa interagir com a estrutura da universidade. Então, os alunos guias, que a gente encerrou o treinamento recentemente, eles vão, então, conduzir os visitantes por toda a UFSM, para que eles possam conhecer a grandeza do nosso campus, e a estrutura, e vivenciar um pouco disso. Como a Simone falou, o Descubra é uma estrutura colaborativa. Então, colaborativa porque nós damos o start na estrutura de organização, mas, na realidade, quem faz o Descubra acontecer são as próprias coordenações de cursos com os seus estudantes, que justamente organizam o seu stand, preparam com muito cuidado materiais, vídeos, folders, enfim. Então, esse é um processo muito bacana, feito pelas coordenações, e de uma forma muito salutária. A gente já começa a acioná-los desde março, desde o início do ano. É um trabalho muito colaborativo também com a gráfica universitária, que nos auxilia bastante. A Facus Agência, na produção do material, desde o início da campanha do Descubra, até todo o material publicitário que envolve a estrutura do Descubra. A gente pode ver que o Descubra, no início, começava com essa questão da escolha do caminho, e hoje ela já está se consagrando com o universo de possibilidades que esse estudante possui. Então, a gente vem trabalhando, assim, a marca e o nome, e a feira vem se especializando de uma maneira muito legal. Como a Simone falou, nós temos o paisagismo com o Colégio Politécnico, a Rua das Artes, que é de responsabilidade do Centro de Artes e Letras, a parceria com o curso de Psicologia para os testes vocacionais que são realizados no Descubra. E esse ano a gente já começou a fazer algumas reuniões vinculadas à Prograde para a construção de um Descubra virtual. Foi uma necessidade que a gente descobriu também que os cursos tinham, de terem as suas informações em um local só. Hoje a gente tem todos os cursos do UFSM, mas em sites separados e pulverizados. A gente quer concentrar isso dentro de uma plataforma, talvez com a construção de um avatar, por exemplo, que possa navegar entre os cursos, tendo informações básicas, sequência aconselhável, link para o site e até mesmo um vídeo. Então, nós estamos criando uma estrutura de plataforma dessa forma. Unindo o Descubra virtual, sem esquecer do Descubra presencial, a gente atinge esse nosso objetivo de uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada através do SISU, que é um processo democrático de um alcance nacional. Simone, além de alunos, a comunidade em geral também pode usufruir dessas atrações? Sim, a gente encaminha um convite, claro, para todas as escolas. A Copervis tem um cadastro de quase 5 mil escolas, né? A gente manda material para todas as escolas, cartaz do evento, convidando. Mas o evento, sim, ele é aberto ao público. Qualquer pessoa que quer visitar, das 9 às 17 horas, vai estar funcionando, então, 15, 16 e 17 de setembro. E o evento é com entrada gratuita, né? Não é cobrado nenhum valor. Então, quem quiser prestigiar o Descubra, é só chegar no centro de eventos. Tá certo, então. A gente agradece os esclarecimentos, né? E deseja um bom evento para vocês. Para todos nós. Obrigada. Fique ligado na cobertura especial do Descubra o FSM 2016 aqui na TV Campos. Fique ligado na TV Campos. Fique ligado na TV Campos. Fique ligado na TV Campos. Tchau, tchau.